Somos Maia, nos basta só sonhar, seguir Era um cômodo, um incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido, meu, fome da casa aos seis anos Fogo no canto, todo dever em gordo, pronto pro lodo Tímido, porra, somos reis, mano Olha só um eletrodo sério, tombo, trombo, corvos num cemitério De sonho, graças a lei, quando eu troco de jogo vendo Roubo, pus a cabeça, prêmio, enchendo, colhi sorrisos e falei Vamo, é o novo tempo, momento pro novo, o sabor do vento Eu me morro pelo solo, onde reinamos Ponto, ponto, sinais da dor, como Doriwa na dor Somos a luz do Senhor, pode crer Tamo construindo, suponho, não Crei, eu medo a mão, me meio a escuridão Pronto, acertamos, nosso sorriso sereno Hoje é o veneno municipal Canta de coração assim, ó Tentos como a fim de hoje eu sou As coisas não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai, o sonho te dá As coisas que te fazem É o que te faz Então levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda, ei Eu sei Câncer Quem morre ao fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é o equilíbrio Entre nosso martírio e a nossa fé Foi foda contra a migalha nos escombros Lona presa, esticada, vinchada no ombro E nada, fim, nada, enfim Ele cria, sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panelas vazias em mão Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some Do costume No máximo é um sobrenome Eu sou o terror dos clones Que esse boy conhece mais Nós conhece a fome, então Cerra os punhos, sorria Jamais volte pra sua Quebrada de mão e mente vazia Eu sou o amor de Deus E aí? Mas precisam Eu te mostrar Você que... Então levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Mas eu sei que vai O sonho te traz Teus as que te faz É o que te faz Você que... Então levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta... Canta aí, municipal! Somos maior Nos basta, sonho, 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 ser, rio Pra afastar todos os demônios Canta aí! Somos maior Nos basta, sonho, sonho, ser, rio Mais alto, mais alto, mais alto Vem aí! Somos maior Nos basta, sonho, sonho, ser, rio Nos basta, sonho, ser, rio Mar powiedzieć Mas alto, sonho, ser, rio Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal